Obrigada, Cláudio Jorge Guardo em mim muitas canções Muitas histórias tristes finais Começos sensacionais Segredos que a vida traz Guardo em mim paixões divinas Desilusões cruéis Já inverti os papéis Na procura da razão Na fuga da solidão O amor de qualquer par Já fui ao fundo do poço Sem tropeçar no caminho Eu já beijei uma rosa Sem me importar com o espinho Se sofri, se chorei Da minha dor só eu sei Se foi bom ou ruim O que passou eu guardo em mim Guardo em mim muitas canções Muitas histórias tristes finais Começos sensacionais Segredos que a vida traz Guardo em mim paixões divinas Desilusões cruéis Já inverti os papéis Já inverti os papéis Na procura da razão Na fuga da solidão O amor de qualquer par Já fui ao fundo do poço Sem tropeçar no caminho Eu já beijei uma rosa Sem me importar com o espinho Se sofri, se chorei Da minha dor só eu sei Se foi bom ou ruim O que passou eu guardo em mim Se sofri, se chorei Da minha dor só eu sei Se foi bom ou ruim O que passou eu guardo em mim 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 Obrigado.